E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo é isso? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo de como é o verdadeiro rosto do Espantoide. E vou deixar aqui bem claro que esse vídeo aqui não é cópia do vídeo do Sabedoria, no qual eu aconselho que vocês vejam o vídeo dele porque ele traz uma teoria muito legal e foi praticamente um dos primeiros a mostrar uma teoria pra fanbase que muita gente não sabia sobre o Espantoide. Então tá muito da hora, eu aconselho que vocês vejam, vou deixar aí no card. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Pra quem não conhece, esse aqui é o Espantoide. Ele é um alien de Omniverse e seu principal poder é o poder de assustar. E é tanto que, ó, pra quem é novo no meu canal, eu vou apresentar aqui pra vocês uma série chamada Destruição de Aliens, onde eu pego um alien pra lutar contra outro alien. E às vezes eu trago um alien de outra mídia, personagem de outras mídias. E no caso, eu fiz um Destruição de Aliens do Ben 10 vs Goku. E agora eu vou dar um pequeno spoiler de uma parte crucial dessa luta. Ou seja, eu aconselho que se você não tiver visto o episódio, né, do Destruição de Aliens, você clica aí no card pra você ver. E se não quiser tomar spoiler nesse vídeo aqui, você pula pra essa parte aqui que tá mostrando aí na tela. Beleza! Bem, você que já viu a luta, a gente viu que o Espantoide foi um dos aliens que protagonizou o momento final da luta, onde ele que derrotou aí o Goku. E como o Espantoide faz pra derrotar seus inimigos? Nada mais, nada menos que ele revela o seu rosto assustador, que explora os medos primordiais vindo do subconsciente mais primitivo de todo ser. Ou seja, o cara é top, é overpower, porque nenhum ser consegue olhar pro seu rosto sem sentir medo. Ou será que não? Claro, tem algumas exceções, mas não deixa dele ser um alien muito apelão mesmo, né? E assim, o que será que tem debaixo desse capacete? Qual é o motivo de todo mundo ter medo dele? E como eu disse, né, a teoria lá da sabedoria, a teoria diz que o Espantoide não tem um rosto, e sim, ele mostra o maior medo da pessoa quando ele abre o capacete. O Zombozo meio que deu a entender isso. Só que isso tá mais que implícito, que ele não tem um rosto. O que tá mais explícito é que ele tem, assim, um rosto físico, e tanto que a gente tem muitas mídias pra provar. Assim, eu gosto daquela teoria. Eu realmente acredito na teoria de que o Espantoide não tem um rosto, e mostra o maior medo da pessoa. Eu acho da hora, só que tem mais coisas que provam que o Espantoide tem um rosto físico. É tanto que circulou uma imagem aí, até apressionando o vídeo do sabedoria, dessa fanart aqui, onde seria o verdadeiro rosto do Espantoide. Só que isso aqui não é o rosto verdadeiro do Espantoide. Isso aqui é apenas um fanart, né, foi feito por um fã aí da série e tal. E esse não é o verdadeiro rosto do Espantoide. O verdadeiro rosto do Espantoide é... Que rufem os tambores! A gente não sabe. Ah, eu vou dar dislike no vídeo, você me trollou, isso aí é clique e beijo. Calma, meu pequeno gafanhoto. Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra você, antes de falar mais sobre o rosto do Espantoide, beleza? Beleza, velho! E bem, como eu disse, o mais verídico é que o Espantoide tem, assim, um rosto físico. É tanto que o Derek, sempre que vai falar dele, ele fala sobre um rosto. Embaixo do capacete, o Espantoide tem um rosto assustador. Ele tem uma camada de tentáculos que esconde sua verdadeira face. A única maneira do Espantoide derrotar seus inimigos é mostrando seu rosto assustador, entendeu? Ele sempre fala do rosto. Isso deixa canônico que o Espantoide tem, sim, um rosto físico, né? E o Derek, ele tem, sim, critério pra falar isso, já que ele foi um dos caras que lembrou de trazer o Espantoide pro universo, né? E é tanto que tem um pop-up que dizia que o Espantoide, ele iria ter o poder de soltar ácido pelos dedos. E o Derek, ele deve ter uma lista desses pop-ups e foi atrás dele e tal. Só que ele, infelizmente, não achou. Só que, mesmo assim, a gente pode considerar que ele tem critério pra falar do Espantoide. E o que ele fala sobre ele ter um rosto, a gente pode considerar, sim, como o Canon. E voltando pra o que você quer saber sobre o rosto do Espantoide, ele tem aí uma camada de tentáculos. Isso não deveria ser surpreso pra ninguém. Por causa que, assim, a Bandai, ela faz vários brinquedos dos olhinhos do Bandai. E ela fez aí uma do Espantoide, que dá pra abrir aquele capacete e mostra os olhos, né? Uns olhos esbugalhados. Só que, o Derek, ele fez uma arte, né, pra Bandai, pra fazer um deluxe figure do Espantoide. E aí, é nos revelado essa arte aqui. E, praticamente, o Derek canonizou o rosto do Espantoide. Você pode dizer, ah, o Derek não tem poder pra isso. Ele tem, sim, galera. Porque, é como eu disse, a fanbase considera muitas coisas que o Derek diz como Canon, a própria Wii considera, né? E é aquela coisa. As coisas que ele fala, que tem lógica e não atrapalham em nada no desenvolvimento da série, a gente considera como Canon. Caso contrário, não. Por exemplo, tem uma brisa aí do Derek que dizia que o Band 10.000 do clássico é o mesmo que o do Omniverse. Não, nada a ver, irmão. Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então, a gente não considera como Canon. Só que isso do Espantoide não é uma coisa que tira lógica. Muito pelo contrário. Só adiciona uma coisa a mais à série, entendeu? Então, é isso, né, sobre o rosto do Espantoide. Tem aí essa camada protetora que esconde a sua verdadeira face. Só que como seria essa verdadeira face do Espantoide? O Derek falou que seria um horror extremamente horrível. E dá pra imaginar como seria um horror extremamente horrível. Se você achou que ia ter James Carrey, você foi trollado. Ai, quero dar, acreditar o Herbert de Jesus Ferreira, que foi ele que criou a teoria aí do Espantoide. E não tem um roxo sem mostrar o maior medo. Então, acredita aí pro cara. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus